Três Lagoas cresce em ritmo acelerado. Novas indústrias, mais empregos, novos moradores e melhores oportunidades. Para acompanhar todo esse progresso, a Sanderson realiza o maior investimento da história em saúde e qualidade de vida. Estão garantidos 95 milhões em obras. São mais de 480 quilômetros de novas redes de água e esgoto que beneficiam toda a população. Ter esgoto é uma segurança para as crianças e todos nós. Hoje a gente tem água à vontade. É de boa qualidade e não tem o que reclamar. Até o ano que vem, Três Lagoas terá 97% de cobertura de esgoto coletado e tratado. É um dos maiores índices do país. É proteção para a vida e saúde das pessoas, valorização dos imóveis e o fim da poluição ambiental em uma cidade conhecida pela abundância e beleza de suas águas. Sanderson. Água, esgoto e vida melhor pra você.